Vamos agora para o Oriente Médio, porque as Forças de Defesa de Israel ordenaram nesta terça-feira a evacuação de 14 cidades no sul do Líbano antes de lançarem ataques contra alvos do Hezbollah. A medida visa garantir que as áreas estejam livres de civis antes das novas operações militares. Em um comunicado divulgado em suas redes sociais, o porta-voz das FDI, Avichai Andraí, afirmou que o Hezbollah força as FDI a agirem vigorosamente nessas áreas, mas não temos intenção de prejudicar civis. Andraí, que se comunica em árabe, reforçou a orientação para que os residentes dessas cidades deixem as suas casas imediatamente e se desloquem para o norte do rio Al-Ali, a área considerada segura. As autoridades libanesas e a missão da ONU, Unifil, tem pedido frequentemente que civis do sul do Líbano se movam para mais ao norte, próximo ao rio Litane, onde foi estabelecida uma área desmilitarizada pela ONU após a guerra entre Israel e Hezbollah em 2006.